Criançada toda aqui, vira o Hulk. Segurados do Galo vão ter trabalho aqui. Um pouco fora do jogo, mas aproveitando. Todo mundo querendo tirar uma foto. Muita gente, cercado o Hulk. Todas as idades, você mora na criança, mas todo mundo querendo tirar uma fotinha com o Hulk, ele vai se encaminhar ao Camarote. Ela é na criança, olha como se... Olha o Hulk, sorrindo pra casa, o Hulk. Bastante assediado, o Hulk. Olha o tanto de gente, olha. Olha o Hulk, dá uma tofica lá. Manda um sorrisinho pra câmera, Hulk. Olha o Hulk. Dá uma tofica, o Hulk. Dá aqui, olha. Dá uma tofica na frente. Criançada. É muita gente. Essa vai parar no medo. Essa vai parar no medo, papai. Tá ficando do Hulk. É muita gente. Aí Hulk, garo doido. Hulk, Hulk.